Depasona fazer um movimento, os moleque pelos que você me acertou Tota que é, tchota lá, tchota que é, tchota lá Tem pra dar só na fase, eu movo mais pra teus colegas fella que você vai sentar Nossa tropa é mídia, tá capão nessas cachorras Nossa tropa é mídia, tá capão nessas cachorras Um, 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 um Sentar nessa porra Um, 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 e rica nessa Caralho, sentar nessa porra Fica nessa, nossa tropa é mídia, saca pau nessa cachorra Sem tá, sem tá nessa porra, fica nessa Aí alvinha, tu-du-du-du, te espenca no peru Aí alvinha, tu-du-du-du, te espenca no peru Vai tu-du-tu-tu-tu, vai tu-du-tu-tu-tu Eu fumo a nobazia dela sarrando no peru Eu fumo a nobazia dela sarrando no peru Vai tu-du-tu-tu-tu, vai tu-du-tu-tu-tu Ela agacha no peru Bota a mão no joelho e fica de quatro e pino Vai agacha no peru Ela agacha no peru Vai agacha no peru Vai agacha no peru Ela agacha no peru No peru Isso do país Ela monta, monta, eu eijo no pio Putaria, putaria Esse é meu mano DJ PS Papai chegou Chefe da putaria, tá ligado? É o que ele trabalha, rapaz Eu vou te dar a ver Eu vou te dar a ver Eu vou te dar a ver